Mas esta transmissão de futebol é sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Foi bem na defesa, foi muito bem. A bola saiu. Cruzou. E a defesa afasta a bola. Gilson. Meteu um bico nela, lá para frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. Chutão para frente. Chutão para frente. Lá vem o contra-ataque. Limpou a área lá atrás. Limpou a área lá atrás. Arremesso lateral. Bruno. Dudu. E está armado o contra-ataque. Gilson. E está armado o contra-ataque. Abriu o jogo pela esquerda. Independente. Quis fazer tudo sozinho. Experdiçou uma boa jogada. E o time consegue conter o avanço do adversário. Silva Mandou para a zona de perigo A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Metida de bola ali para o companheiro Fez o lançamento para frente Dudu tenta o lançamento Ele chegou por ali para limpar o lance Jogou na frente para ver o que dá Jogou a bola lá para frente A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Toque pelo alto E ele tenta afastar o perigo Saiu ali na lateral Felipe Ele mandou a bola para frente Lucas Jogou no meio da área Ganhou por cima de cabeça Olha o perigo Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Não dá para que eu tenha medo